Pode tomar assento. Querida igreja, sinto-me honrado em estar aqui juntamente com meu amigo, meu irmão, pastor João Marcelo. Dei meu nome, né? Graças a Deus. Eu sou um homem de poucos amigos. Na minha infância, meu pai, muito bom, que hoje não pode ser mais assim na igreja, porque a internet não deixa. A internet tirou o culto da vida, da família. Não existem mais cultos familiares. Naquela época, na minha infância, há 45 anos, eu estou completando agora 50, nós tínhamos o culto na hora certinha. Papai sentava à mesa, mamãe ao lado, e os 14 filhos todos sentados à mesa. Papai cantava o hino, lia a palavra, e todo dia um filho diferente tinha que fazer a oração. E assim era o meu pai. Papai chegava na igreja às 6h30, antes do porteiro. O porteiro abria a porta, ele ia para o púlpito, dobrava os joelhos, e só levantava às 8h da noite. Também é outra coisa que está acabando. A coisa está tão séria no nosso meio, que já não se dá mais glória por falta de educação. Quem dá glória a Deus, aleluia, é uma falta de educação, e tem gente que pode ter um infarto. Glória a Deus! Pode ter um infarto. É melhor bater palma. Aplauda Jesus. Ninguém se assusta. E o Espírito Santo dizendo, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que você glorifique o meu nome. Eu quero ouvir você dizer, eu te amo. Eu quero ouvir você dizer, glória a ti, Jesus. Glória a Deus! Tem alguém que eu estava assistindo a reportagem hoje? Eu passei a noite toda na estrada, irmãos. A noite toda. Porque eu tinha compromisso com a igreja em Cruz das Almas. Tinha compromisso com o meu amigo. Meu companheiro. E quando eu digo, vou, só não vou se Jesus voltar. Eu viajei hoje, na madrugada, cerca de 400 quilômetros para estar aqui. Estou com um sono tremendo. Mas eu vou entregar o que Jesus mandou entregar. Então, eu sou um homem de poucos amigos. E no meio desses poucos amigos, dado ao ensinamento que nós recebemos do meu velho pai, que já dorme no Senhor, no meio desses poucos amigos, um desses amigos é o pastor João Marcelo. E digo isso sem hipocrisia alguma, porque no dia que eu for hipócrita, eu vou pedir a minha disciplina, porque eu quero ir para o céu. Então, o pastor João, nós aprendemos a amar. É um homem sincero. É um homem sério. E que ainda cuida bem das ovelhas do Senhor. Amém? Agora, pastor João, o senhor deixa eu cantar aqui um... Eu não posso ouvir ninguém cantando bonito. Irmã Eliane é um sabiá daquele da mata, que quando canta uma música bonita, chega a custar 10 mil reais. O Tiago... Eu vou ficar calado, Tiago. Você é um curió. Eu tenho um colega que perdeu o juiz e ele trocou um apartamento no curió. Com três dias que ele trocou, o curió morreu. Ele enterrou o curió em uma caqueira na entrada da casa dele. Imaginem, um apartamento num passarinho. Vocês foram chamados por Deus para cantar. Eu sou uma coruja. E coruja, quando canta, só canta de noite. E quando ela passa cantando, alguém faz pica e diz, pica satanás. E não é, irmão. Mudaram até o nome da bichinha. Agora botaram o nome dela de rasga mortalha. Não é? Aquela é a cantiga dela. É a forma que ela encontrou. Dizem, glória a Deus, 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 glória a Deus. É a forma que ela encontrou. E eu gostaria de cantar um hino aqui. Para que ninguém entenda que eu estou cantando errado, eu vou cantar em outra língua. Ninguém vai saber que eu cantei errado. Eu vou cantar em outra língua. Eu vou cantar em uma língua. Eu falo muito bem espanhol, graças a Deus. Espanhol não, inglês. Estudei inglês desde os 11 anos. Sou licenciado pela Universidade Federal de Alagoas. E falo muito bem espanhol. Não, espanhol. Sou licenciado pela UFAO. É inglês. Mas espanhol nunca estudei. Nunca sentei em uma cadeira escolar ou de curso de línguas para estudar a espanhol. E como é um culto missionário, daqui a pouco eu conto a vocês. E só os crentes acreditam no que eu vou dizer. Você conhece aquele livro? Deus não rejeita a oração.